O documentário é um passeio musical pela década de 60. Os principais acontecimentos que marcaram a época são apresentados numa superprodução com quase 3 horas de duração. É o primeiro musical 100% brasileiro. São mais de 20 cenários com telões, projetores, atores, cantores e bailarinos. No repertório, mais de 100 canções que vão de Roberto Carlos a Milton Nascimento. A estrela do espetáculo é a cantora Wanderleia, um símbolo na conquista da liberdade das mulheres nos anos 60. Pioneira no uso das minissaias, ditou a moda para uma geração e se transformou em referência feminina. A equipe do espetáculo recebeu o nosso programa APTV e mostrou um pouco desse trabalho incrível que já está sendo considerado uma obra de arte. E é claro que a gente vai mostrar os bastidores desse espetáculo maravilhoso que está aqui no Teatro Iguatemi de Campinas. Nós estamos falando da ternurinha, né? Wanderleia, 50 anos de carreira, né, Léo? 50 anos de carreira, sendo prestigiado e homenageado com esse espetáculo, 60 décadas de arromba. É um espetáculo com 60 pessoas na produção e nós temos 24 atores, mais Wanderleia, 25 e 10 músicos. E o restante aí todo da equipe técnica para fazer com que esse espetáculo seja realizado com todo esse brilhantismo. Realmente isso aqui dá muito trabalho, né? As pessoas não têm noção, né? Não, ninguém tem noção. Aqui atrás é um corre-corre na hora, mas faz parte do processo, faz parte do espetáculo. Eu vou mostrar para vocês aqui curiosidade, tá, pessoal? Só, gente! Não abre para todo mundo. Deixa eu ficar do lado de cá para você mostrar. Esse daqui é um dos lados da coxia, do nosso lado direito, então tem algumas trocas que são feitas muito rápidas na coxia. Então, além dos camarins que nós utilizamos, a gente utiliza também nas trocas rápidas. Então, a gente tem aqui as araras do elenco. Um dos números em off, olha só, estou contando, hein? Conta, Léo! Acho que o nosso pessoal do APTV merece. O número da Merlin, a gente tem aí o vestido que ela é homenageada em um dos números do espetáculo. Eles cantam, interpretam, dançam, é tudo isso mesmo? Todos eles cantam e cantam muito, arrasam em cena. É um show. É um show. E Wanderlei, então, vem como a cerejinha do bolo para poder prestigiar com seus números, que fizeram tanto sucesso e que emocionam tanto com suas músicas. Mais uma orquestra com 10 músicos que a gente tem como regente. Wagner Maia, que arrasa também. Ninguém viu esse cenário aqui em Campinas ainda e a gente vai abrir para vocês, para vocês terem só um gostinho de quero mais e vir assistir o espetáculo também, por favor. Olha o tamanho, qual é o tamanho dessa boca de palco? É grande a beça, né? São 12 metros e aí a gente tem a orquestra ao fundo, um painel de LED, que a gente tem todas as projeções. Ou seja, tudo isso aqui se movimenta o tempo todo. Tudo se movimenta o tempo todo. Wanderlei, no seu primeiro número, entra com uma grande escada e tem um número maravilhoso. O que as pessoas quando chegam no teatro já comecem a identificar anos 60, de alguma forma, a boca de cena que já é uma televisão da década e mais os objetos, faz com que as pessoas se transformem, se transportem para essa década. Essa é a moto onde ela apresenta prova de fogo, né? O peso dela, gente, precisa para vocês terem uma ideia, de cinco homens para conseguir colocar ela aqui em cima. Assim, sem motor? Assim, sem motor. É muito pesada. Faz um sucesso, gente. Todo mundo ama, é aclamada pelo público quando ela faz prova de fogo. Você vai dizer, se faça de mim, dizer que você não é bom, porém, seu renato, não chega no tempo. Ricardo está aqui cuidando da luz, né? Qual é o maior cuidado que você tem que ter para esse espetáculo correr tudo bem? Ah, tem que fazer todos os detalhes para na hora do espetáculo não parar nada e tudo funcionar 100%. Para você que não conhece e está aí no Circuito das Águas, né? No interior de São Paulo e não veio ainda, esse teatro, ele está completando cinco anos. E olha a estrutura dele, gente. O lugar é ótimo para assistir o espetáculo. O próprio espetáculo também foi desenhado, foi feito para que, cenograficamente, o público assista e consiga ver todos os números. Nelson, fica comigo que a gente volta depois do intervalo, tá? É isso. Vamos lá, venham assistir, pessoal. 60, década de arromba. Eu gostei demais do figurino. Eu acho que o público vai curtir também no espetáculo, porque está lindíssimo, maravilhoso, né? Quem é esse figurino? Bruno Perlato, que é o nosso figurinista, que fez com toda essa preciosidade esse figurino incrível. São 350 peças para os nossos 24 atores e mais a Wanderleia. Posso espiar aqui? Vem ver, vem ver. Mostra, essa aqui é uma que ela usa com uma bota. Pega para mim, por favor, Léo. Eu tenho até medo de tocar, porque são tantas lantejouas. Que peça mais linda, gente. Olha isso. E ela está com umas pernonas muito bonitas, né? Sucesso na época e hoje não poderia ser diferente, né? Maravilhoso. Fica para vocês verem o restante, só para ter o prestígio de um pouquinho do que vai acontecer. Olha, ela abusa dessas mangas, né? Realmente dá um glamour especial na artista. Sim, foi sucesso, né? E ela naquela moto, gente, aquele figurino da moto, o que era aquilo? A prova de fogo. Não posso nem ficar mostrando muito, hein? Mas olha, só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho da prova de fogo, do que acontece em cena. Chega, chega, chega. Já? Já parou? Já cortou aqui o figurino? Acabou a festa, né? As perucas são um show à parte, né? Quantas são, Léo? Nós temos um total de 150 perucas, pessoal, no total. E o Léo estava explicando que o cuidado com as perucas, né, fica por conta da Adriana, que é visagista. Às vezes o ator ainda não encontrou o personagem, então quando ele coloca a peruca, quando ele coloca a maquiagem, ele se acha. Ih, chegou! A Rosemarie cuida das roupas do espetáculo. Ela contou que o trabalho é feito por quatro profissionais. E eles estão sempre de olho em cada detalhe do figurino. Eu sou encarregada dos camareiros, aí somos três, quatro camareiros e cada um faz uma coisa. Roberta Cid é a diretora residente do musical. Ela trabalha com atenção máxima para cuidar de cada detalhe, de cada item que entra em cena no palco. Exatamente. É como se fossem várias pecinhas e essas pecinhas têm que se encaixar perfeitamente para que o todo saia perfeito. Saia da mocinha da cabine. Mas quem é que doqueia? Ai, meu Deus! Tá? Toda a parte de luz, de contrarregragem, maquinária, operação de vídeo, operação de som, a parte artística dos espetáculos, coreografias, a parte vocal, tudo passa minuciosamente sobre o meu olhar. Eu não queria estar na sua pele. Porque isso aqui é uma loucura, né? Essa carinha bonitinha aqui, que vocês estão vendo aí. Engana. Engana, porque essa mulher deve ser brava. Ela que é o general aqui da Wanderlei. É verdade, é verdade, com jeitinho, né? A gente vai conseguindo conduzir tudo, porque é uma equipe realmente muito grande. São cerca de 64 profissionais envolvidos, cada um trabalhando numa área. E para que tudo saia perfeito, realmente a gente precisa, sim, da colaboração e do espírito de equipe de todo mundo, né? Mainá é vaidosa e durante a turnê não descuida da saúde e do corpo. Principalmente segurança e cuidado com o corpo, com a saúde, porque esse é o nosso instrumento, né? Então, apesar da gente ter uma rotina bem diversa, a gente está sempre cuidando da saúde mesmo, assim. A Amanda faz a maquiagem duas horas antes e sua participação no show exige vários papéis. A gente é ator, é cantor e aí dança também, porque a música está muito telada a dança. Quero que você segure o microfone do APTV e cante um pouquinho. Ah, é? Ai, que bom, gente, a Jade chegou. Filha da Vanderlei, ela vai cantar aqui um pedacinho para vocês, de uma música da mãe. Olha só, ela se livrou por pouco, porque a Jade chegou. Oi, tudo bem? Muito obrigada, tudo bom? Olha, você não sabe como elas ficaram felizes na hora de te ver. Você, como filha da Vanderlei, está linda no espetáculo, né? Queria saber como é que é para você fazer parte desse trabalho com a mãe, né? O que representa para você, para o seu coração. Ai, para mim é maravilhoso, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com todo o elenco e com a minha mãe, com o meu pai. Está sendo um presente da vida participar. Acho que eu nunca vou esquecer. Espero que todos venham aqui nos assistir, porque a gente só vai ficar três semaninhas. Então, venham nos assistir. Corre, corre, corre. Beijão, obrigada. Opa, peraí. E cadê a palhinha da música? Sem maquiagem, sem nada, né? Nua e crua. Sim, estamos todas. Meu bem, loli, pá, 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 pá. Eu hoje amanheci triste, pá, 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 pá. Meu bem, loli, pá. Meu amorzinho. Seu partinho se acharam. É sempre mais um radar. Meu danzinho, meu amor. Ah, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais aqui no APTV. 60 doc musical pra vocês. Até já. Sabe quem vai estar comigo depois do intervalo? Vanderleia. A nossa ternurinha aí da jovem guarda dos anos 60. E olha, está super bacana, está imperdível. Não sai daí que eu volto já. Olha, eu te prometi e estou de volta agora sim com a Vanderleia. Que honra ter você aqui. Olha, está linda, gente, essa mulher. O que acontece? Que você está cada vez mais bonita? Ah, é, o palco traz isso, né? Essa vitalidade, essa coisa de você fazer aquilo que gosta. Todo mundo deve procurar uma coisa, criar alguma coisa, uma coisa que faz bem, que faz bem a alma. Porque isso rejuvenesce. É trabalhar no que gosta já é metade do sucesso, não é mesmo? Muito bom, muito bom. Bom, agora fala pra mim, esse cabelo, mulher, continua o mesmo, maravilhoso. Olha, cabelo natural isso, gente. É herança da minha mãe. Minha mãe tinha uma cabeleira enorme lá em casa. Todo mundo... Sua filha tem, né? A filha, minha netinha que nasceu agora, que vai fazer três meses, já nasceu cabeluda. Primeira neta, Vanderleia. Primeira neta. Ai, que delícia. Está feliz? Eu estou muito feliz, né? É uma coisa que vai pegando a alma. Você vai vendo aquele... Ai, eu já fico aqui fazendo o espetáculo, já com saudades, né? Bom, eu quero saber de você o seguinte, né? 50 anos de carreira, esse mega espetáculo lindo, é um presente? É um presente. É um presente do Frederico Heder pra mim. Ele ficou insistindo um ano, achando que não era bem isso, que é uma muita responsabilidade e tal. Relutou. Ele falou, você vai se divertir. E realmente, eu realmente estou me divertindo. É uma mega produção, né? Tem, assim, toneladas de equipamento, enfim, né? É, tem 64 pessoas trabalhando, né? É muita gente, né? É muita gente. As pessoas falam que é Broadway, é o primeiro musical nacional com esse nível, assim, né? Pois é, então. De um primor, viu? A equipe toda está de parabéns, né? A equipe é maravilhosa. É uma união, assim, é uma coisa maravilhosa, o convívio, né? Isso é muito importante, né? Quanto tempo de estrada, né? Já cantou, fez música, escreveu livro também, né? Essa experiência está bem bacana, né? Como é que foi para você? Ah, foi... Eu escrevi já há uns 20 anos que eu estou escrevendo e liberando coisas nos meus bastidores, né? Mas eu nunca pensei que ele fosse agradar tanto. As pessoas adoram, tanto o público normal como a crítica, todo mundo adorando o livro. Estou muito feliz. E conta um pouquinho, eu não sei se eu posso perguntar isso, se não puder, não tem problema. Como é que foi, né? Roberto Carlos, Erasmo, essa época de ouro na sua vida. Aconteceu também. Tudo, tudo, eu cantava desde menina, desde criança, que eu canto. E aconteceu, eu conheci os dois, independente, separadamente, mas ninguém nos apresentou. Foi uma coisa de encontro mesmo. Encontro de alma mesmo, né? Encontro de alma. Acho que lá em cima estava programando. Vamos juntar esses três aí? A gente fazer uma revoluçãozinha, mudar esses costumes, trazer essa garotada, trazer alegria para essa garotada, que era ver essa mãe, ver essa mãe, ver essa mãe, tudo sério e tal. Vamos bagunçar um pouco essas famílias, trazer um pouco, ter um pouco mais de uma relação mais próxima e quando conseguimos isso, né? Deu certo, né? Deu certo. São irmãozinhos até hoje, né? São os amados irmãos. O Erasmo foi ver, chorou tanto com o espetáculo, me fez uma música linda que eu vou gravar. Estou preparando um disco novo, de inéditas, e a música dele é ótima, uma ótima. Ah, que bom. É uma homenagem. Fiz o navio do Roberto agora, esse final de ano. Ele falou, não, em São Paulo eu quero ver o espetáculo. Ah, que bom. É. Bom, quero saber o seguinte também, né? Com relação ao espetáculo, você tem, são oito participações, são oito músicas, né? Oito músicas, oito troca de roupa, tem uma que é 10 segundos. Eu vi, menina, como você é rápida. É, o Alan me ajuda muito. Nós já temos, é tudo, está automático. E você trabalha em família, né? Porque está o marido, tem a filha. A marida, a filha, a filha. Estou muito feliz. Como é que é isso, gerir tudo isso? É bom, porque nós, maravilhoso, porque nós já fazíamos isso no Brasil todo. Já sempre trabalhamos, né? Sempre juntos, né? Juntos, ela está preparando o disco dela e tudo. Eu falei, bom, já que você gosta disso que você quer fazer, então vamos rodar o Brasil para você conhecer, conhecer esse público que ama tanto a sua mãe, ver com o Itaú e tal. Então ela estava fazendo, faz guitarra junto, canta, faz Rebecca. Mas o musical é uma coisa que trouxe ela para uma responsabilidade de palco, assim, maior. Foi muito bom. Entendi. Ela cresceu. Cresceu, cresceu. Foi bom. É, foi bom. Você viveu numa época, você foi um ícone numa época que a mulher não tinha esse espaço. Você conquistou, você ajudou, foi uma referência, né? É. Você se acha uma musa? Já que você lançava moda, é mini saia, bota cano alto. Você ainda se sente uma musa? Eu nunca me senti, eu nunca me senti isso ou aquilo. As pessoas dizem que eu sou isso ou aquilo, então eu fico feliz de ser uma referência, né? Fé menina no Brasil. Mas a mesma contestação, que eles, a coisa era assim, eu contestava a forma rígida como meu pai tratava os irmãos, as mulheres eram diferentes, eu não podia, a mulher não pode dirigir, a mulher não pode fumar, a mulher não pode isso, a mulher não podia nada. O brinquedo da mulher é diferente do homem, os irmãos vão brincar na rua e a gente fica em casa tendo prendas domésticas, então eu contestava isso tudo. E eu enfrentava o velho Salim, que ela ama o meu pai, meu pai não tá mais aqui, nem minha mãe, amava ele, mas eu era a única em casa que enfrentava aquilo, que contestava aquilo. Então quando eu consegui alguma coisa nova, quando eu comecei a gravar e cantar e também com ele, também com muita dificuldade pra conseguir isso, eu trouxe uma geração comigo que contestava dentro de casa também, também queria ser feliz, também queria uma soltura e com isso eu arrastei uma geração, né? Foi lindo, né? Olha, muita gente cai no esquecimento e você, mesmo quando você tá fora da mídia, você nunca, você não sabe o que é isso, cai no esquecimento, né? Mas é por isso, mas eu acho que é por isso, porque independente da música, nós fizemos muito sucesso, muitas músicas que ficaram na memória, né? Porque a música é uma coisa que segura muito, né? Se eu ouve a música, fica... Mas também, além da música, lembra do comportamento, lembra daquilo que conseguiu, daquela, da minha imagem, a imagem que eu projetei. Então mistura isso tudo? Então ficou essa coisa amorosa, bonita, né? Querida. Que eu sofro até hoje. Olha, no show, as mulheres gritavam, lindas! É, elas falam, elas têm um carinho, né? É uma coisa gostosa, né? Elas têm um carinho, né? A senhora te abraçou. É como eu sou uma heroína dela, assim, você... Você é uma referência. Bom, gente, eu sei que tá na hora do show, então, concluindo aqui, eu queria saber, assim, quais são os cuidados que você tem, alguma dica de beleza, porque você tá muito bem. Pode falar a idade? Eu posso. Não. Olha, eu há muito tempo, eu digo que o tempo corre muito, é muito rápido. E eu comecei a descobrir que de 10 em 10 anos muda uma geração. E passa tão rápido uma geração, 10 anos, eu falei, eu vou passar a contar agora, não de um em um em um, vou contar de geração em geração, de 10 em 10. Então eu acabei de fazer 7 anos. 7 anos, pronto, gente. Mas olha que um corpinho de 20, né? De dois aninhos. Mas você tem algum segredo de saúde, algum ritual que você faça? Olha, Vânia... Gente, faz isso que dá certo, ou não? Olha, Vânia, eu sou uma missionária do meu trabalho, assim, então eu tô sempre me preparando. Eu sou, meus hábitos, assim, são muito simples porque eu já vivo de um glamour, assim, em cima do palco, muito grande, né? Além de ser mineira, né? Então, tem essa coisa de viver de uma maneira um pouco mais solta e usar coisas mais simples em casa. Mas eu sou muito de cuidar da saúde, da alimentação. Come bem. Eu como bem. Sempre pouco as pessoas falam que eu sou meio passarinho pra comer, mas eu como bem, come de tudo e os cuidados, cuidados, né? De bons produtos, procurar. Não sou aquela, assim, agora de uns 3, 4 anos pra cá, tô fazendo pilates, que eu nunca dava tempo de fazer nada. Olha, é verdade. Eu também não tenho. Mas paro muito, paro muito por causa do, por exemplo, esse período todo trabalhando, não dá, não dá pra fazer. Mas eu faço meu alongamento em casa todos os dias. O alongamento eu acho importante também. Isso eu faço em casa todos os dias. Faço alongamento, eu tenho aquele arcozinho assim, estira perto, tira perto, faço assim, faço assim, faço assim. Eu mesmo, mas eu mesmo em casa. Pois, mas por isso que você tá bem no palco, né? A gente vê que você tem uma flexibilidade. Aí eu faço, faço a respiração e tal, umas coisas assim e tal, faço um vocalizezinho. Tudo eu mesmo. Porque não dá tempo de fazer pra um bom profissional. Eu aprendo com um bom profissional e tento fazer em casa. Ai, que prazer, gente. Nossa, que gostoso, viu? Foi muito bom conversar um pouquinho com você. Que bom, um abraço também. Como pra todos, você é pra mim uma referência. E eu sou muito fã. Aceita um abraço, tá bem? Um abraço, olha. Muito obrigada a você, o pessoal em casa que tá aí conversando conosco. Um beijo. E venha assistir, que tá muito legal. Eu recomendo, gente. Eu assisti, adorei, viu? Um beijo e sucesso sempre pra você. Tá bom. Muito obrigada, Vânia. Obrigada. Nem mesmo o céu que a todos vai sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinha e de chão Nem beijinha e plano Que vontade de dizer De amor De amor Foi um espetáculo mesmo. Eu gostei muito. Entendeu? Uma produção muito boa. Bacana mesmo. Muito bom. Tô adorando. Muito bom. Tá dentro do esperado. Ela tá bem bonita. Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Do APTV A gente volta na semana que vem Com mais programa e mais novidades Uma excelente semana Fique com Deus E até lá. Tchau.